Cara, não sei se vai... Vai descer. Vai descer. Vai descer. Não sei se vai descer. Qualquer trancinho que der, ele pega. É o Andrézão passando o ar pra nós, né André? É a banqueta! É só a banqueta, vai ver o botão da banqueta. Qualquer trancinho que você der, você pega? Pega, qualquer trancinho pega. É o pego fácil. Eu acusava meu carro aqui na banqueta pra passar o ar. Porque eu achei que a bateria não era. O Doug meio que ia ajudar, ele só fica atrapalhando. Coitado, coitadinho. Eu que dei a ideia pra ele, o amigo é meu. Uau! Eu conheci ele ontem. Não vem. Ontem. Ontem. Então, já fiz a mensagem de ano, já num dia. Sai daí, tu nem gostava de mim? Eu nem gostava de mim. 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 Agora sai daí, ó. É a primeira vez que eu conheci, já era ele. É! É! Bem nessa, né? O cara é só lá, né? Que lindo! Eu esqueci de deixar um pouquinho mais pra trás. Não precisava nem... Mas daí eu quis deixar a frente do buraquinho, né? Malandrão. Malandra a goia. Tá fácil, tá fácil E aí Uma entrega foi feita Tô mais maiado do pinto de igreja Foi Batemos dois paletes ali Tivemos que deixar o caminhão ligado Até descarregar E coisarada Ficou das dez e meia Duas horas da tarde Parado o caminhão Até bater a carga Eu peguei chuva ali Batendo carga Se eu não pegar a gripe não é nada Porque tava um calorão Daí do nada ganhei uma pancadona De chuva e ficou chovendo Ainda pra ajudar um cara me levou Meu retrovisor Olha É só Bela Tá lá Batendo a carga Da pouca E o cara Tão no meu retrovisor Sorte que ele Foi fazer a entrega Onde eu tava descarregando Daí Já cobrei Agora eu quero ganhar a chave Esse centro Aí Temos ainda ali Vou passar na casa do caminhão Aproveitar Vou passar na frente Lá ver se tem Se tiver eu já vou colocar Senão eu tenho que ir lá na entrega Fazer a entrega Depois eu tenho que ir lá no ar Mexer nesse arranque Não sei se o lado vai conseguir mexer hoje Duvido Eu acho que hoje eu não viajo Pra acabar Caralho Por hora de andar Essa retrovisão é ruim O cara não consegue ver Que ele tá vindo Ai meu Deus Tomara que ali na casa do caminhão tenha Se não lascou Aí ó Podia passar pra esquerda Mas não sei se tá vindo alguém Ó Tá vindo Ele fica na direita Bem de boa Pra não fazer cagada É pra acabar Não sei se pode brindes o garcia é rapaziada tem um carro vazio molhado tinha um pinto de grande agora bora lá pro Adem ver se é difícil ele conseguir arrumar hoje esse arranque então vamos ver se não arrumar o negócio é pegar e ir pra casa com dor de cabeça ai 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 tinha que fazer o freio da dianteira também que ta virado essa olha o patinho que esta sentindo de desgraça estão solto tá virado um assassino chuvarada Só por Deus E graças a Deus eu consegui descarnegar O caminhão ficou ligado direto Mas agora Como é que eu vou ir? Se tá vindo cá Eu acho que dá piscas e entrando Eu ia por dentro da rua Barbosa E eu nem vou movimentando Sem retroceder Tem que fazer uma quebrada Do retorno Se não der tempo de arrumar hoje Arrumar amanhã Daí carrega amanhã Pra subir no domingo Se é bom dar uma farguinha Dois arzinhas Semana que vem eu meto pau Fazer três Já que deu esse contratempo Do arranque Vou aproveitar pra ficar em casa Descansadinho um pouquinho Dormindinho bastante Dá uma pena Agora não sei se eu vou por dentro Se eu vou por fora E agora E agora E agora E agora E agora E agora O dentro Aqui é um pouquinho mais perto Mas pega um movimentão Um sinaleiro E aí Tem dez sinaleiras Até lá É melhor por fora O pau pelo contorno direto E é o que eu vou fazer Tchau Obrigado Amanhã É melhor que se vai lembrar Que hoje não terá live Vamos ver Chegando lá no ar De que eu vou saber Se vai ter a live Porque se eles conseguirem arrumar hoje Olha o Márcio Que eu falar Se eles conseguirem arrumar hoje Amanhã eu carrego Eu carrego da noite Vou ter que ligar pra esse sarno Olha ele Meu Deus É melhor que se vai ter